Nem liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na lua toda Desculpe minha lomba, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível Desculpe minha lomba, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível Desculpe minha lomba, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível Estou grito até passei, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Me alombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena Incerto de perder no jogo quando na manja se ganha Seu banco de trás vira rei Seu já repete várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lomba Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Eu elevo o nível do imprevisível E aí E aí E aí E aí